A paz do Senhor Jesus Cristo Ele tá voltando do Rio, a gente agora tá aparecendo em Aparecida do Norte O juízo de Deus pegando esse país aqui Não tem gasolina, o que adianta ter dinheiro? O que adianta os ricos ter dinheiro? E agora o dinheiro não vale nada Aí falta comida, dinheiro não vale nada E aí o Brasil tá por causa dessa miséria toda, essa desgraceira toda Por causa que aí escolheram a Aparecida pra ser a Padroeira Olha lá a Babilônia lá, filma a Babilônia Aí ó, onde Satanás se assenta Essa Babilônia aí, olha lá a cúpula lá Onde o anticristo é gerado Toda desgraça do Brasil é essa maldita idolatria Por isso que na mesa do servo de Deus não vai faltar pão Na mesa daqueles que servem ao diabo Na mesa do tanque do carro daquele que serve, Jesus não vai faltar gasolina Aleluia! Mas desses que só servem ao diabo É só desgraça mesmo Vai cair Babilônia Em nome de Jesus Maldição dos infernos Idolatria Cara em nome de Jesus tem mundo O sangue de Jesus tem poder É o Flores Essa cidade aqui é uma cidade Baixa de mal de sal Por causa dessas estábulas Olha os carros, olha os ônibus turísticos Aí os bondinhos, olha os infernos O movimento disso aí já acabou É só dia 12 de outubro mesmo que tem movimento nessa maldita cidade aqui Mas o resto está acabando Graças a Deus está acabando Mas é a causa É a idolatria do povo Amém? Agora cada um vai colher o que plantou Se o Senhor é Deus, serviu Se Baal, se Aparecido é Deus Pede para Aparecida botar gasolina no seu carro Pede para Aparecida multiplicar o pão na tua mesa Agora que vai começar o juízo aqui no Brasil Quem tem, Jesus tem a vida Quem não tem, está morto Deus abençoe no nome de Jesus Agora quem é crente é crente Agora que vai ser provado quem é um verdadeiro crente Eita glória Amém? Disposto de gasolina que tudo que a gente já passou já acabou E a gente já está vendo aqui Tudo acabado Não fechado sem gasolina Nosso tanque aqui está cheio Ô glória Só rodando Só rodando e fazendo a obra Glória a Deus Deus abençoe no nome de Jesus Amém